Olá Marilene Fala oi pra ele Pera isso Da mamãe Pão Eita porra Café Cincão O que você vai fazer com esses 5 reais? Comprar alimento Problems go away With you Everything is gonna be okay Tira o fone Porra Filho Que a gente tinha combinado Volta aqui Você não é meu pai Juliana Meu amor o almoço tá na mesa Eu falei que você não é meu pai Ei Você não é meu pai Você não é meu pai O meu pai? Não